Sabe aquele famoso bombril? Pois é, esse cara sou eu, mas isso me faz ganhar dinheiro e eu quero que você também ganhe dinheiro com isso. Renda extra! É o que nós vamos falar agora pra vocês nesse vídeo. Roda a vinheta! Anunciar com a voz e produção do Marcos Pierre é bom demais! Faça contatos! Dia 25 de dezembro, no Parque de Exposições de Dourados, tem Balada Music! Dia 25 de dezembro, no Parque de Exposições de Dourados, tem Balada Music! Gatitas e gatitos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Pierre e eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações sobre renda extra. Quem é que não quer? Quem é que não gosta? Pô, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, que não fazem e que colocam desculpas, aliás, colocam várias desculpas, né? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro! Gente, eu vou trazer aqui uma lista de tudo que eu faço, quais são as minhas rendas extra. E aí você vai ver que realmente eu faço muitas coisas durante todo o meu dia. Durante todos os meus dias, eu realizo várias funções. Quer saber quais? E eu tenho certeza que você também pode fazer. Você pode fazer grandes coisas por você mesmo. Você pode duplicar, triplicar, quadruplicar o seu salário mensal, a sua renda mensal. Isso só depende de você, tá bom? Bom, eu vou trazer aqui o que eu faço. Quem sabe você se redescobre aí, né? Você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso antes. Obrigado, Pierre! Bom, mas antes de eu começar, já quero pedir o seu like aí, tá bom? Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que você possa receber aí novas dicas, tá bom? E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos para que eles também possam ficar por dentro e quem sabe também acender a luzinha na mente dele e falar Eita, eu consigo fazer grandes coisas. O Pierre disse. Aliás, levante todos os dias e diga assim, olha, olha pra frente do espelho e fala Eu quero, eu posso, eu consigo. E você vai conseguir, tá bom? Então vocês estão preparados e preparadas para a lista que é gigante, viu gente? Realmente é uma lista de tudo que eu faço durante os meus dias, né? Os meus dias e a noite também. Vamos lá? E eu fiz uma lista porque realmente são muitas coisas que eu realizo durante os meus dias. Para começar, tem até um vídeo que eu gravei aqui sobre grupos de Facebook. Realizo lives nos grupos do Facebook. É uma renda extra muito bacana, tá bom? Se você ainda não faz, você dá um jeito, você pode fazer. Ah, mas eu trabalho durante o dia, eu não consigo fazer. Puxa vida, gente. Tem lanchonetes, tem pizzarias, tem um monte de coisas noturnas que você consegue sim se deslocar até o ambiente e fazer as transmissões ao vivo. Pode ser na sua página, pode ser no seu Facebook. Eu utilizo meus grupos de classificados. Aliás, tem esse card aqui, eu vou conversar para vocês aqui em cima, tá bom? Onde eu falo sobre questões de ganhar dinheiro com grupos de classificados, tá bom? No Facebook. Bom, então lives, né? É uma das rendas extra que eu tenho. E a outra renda extra que eu tenho é venda de comercial para o rádio. Eu vendo comercial. Eu tenho vários clientes, né? Que eu atendo. E aí tem clientes que eu vendo para empresas tal, outra para empresa tal. Então eu vendo comercial para rádio, tá bom? Então esses comerciais que vocês ouvem nas rádios por aí, eu vendo. Eu faço parte de um grupo onde eu vou até os comércios, até a empresa, negocio e levo esse comerciante, esse empresário para divulgar no rádio. Administro páginas de Facebook. Então olha, que legal. Você pode administrar as páginas no Facebook. Aí volto de novo na IPR, mas eu trabalho o dia inteiro, gente. Você consegue programar todas as publicações do dia, do outro dia, por exemplo. Tudo hoje. Você pode programar à noite, né? E aí roda sozinho no outro dia. Então você pode sim pegar e fazer esse tipo de trabalho, tá bom? É um novo trabalho. Existe. Já está por aí. E você também consegue fazer, tá bom? E também sou piloto de drone. Eu tenho um drone profissional e aí eu alugo esse drone, né? Por hora, tá bom? Ou fecho um pacote, né? Para realizar imagens aéreas. Então olha aí, mais uma renda extra. E você acha que parou? Não, não, não. Tem muito mais. Confere comigo aí. Eu atuo com plataformas de afiliados. Já falei, tem até um outro vídeo aqui em cima no card, tá bom? Onde eu falo sobre isso, sobre plataformas de afiliados, tá bom? Onde você consegue vender vários produtos de várias empresas. E isso sem sair da sua casa. Você consegue vender produtos do Magazine Luiza, Casas Bahia, da Western, Net Shoes, Americanas. Nossa, vai longe a lista aí, tá bom? Como? Tem um vídeo aqui no card que eu vou deixar para vocês, tá? Que eu falo sobre isso. Sobre questões de plataformas de afiliados, tá bom? Então ainda não parou por aí. Tem mais. A lista é grande, eu falei para vocês. Tudo isso eu faço durante os meus dias. E você também pode fazer uma ou outra aí, tá bom? Não precisa ser exatamente essa aqui. Você pode fazer outras coisas aí, tá? Vamos lá. Eu vendo espaços nos meus grupos de Facebook. Nos meus grupos de classificados, né? No Facebook, eu vendo anúncios para eles. Tem até aqui também no card um vídeo onde eu falo sobre isso, tá bom? Sobre grupos de Facebook. Então eu vendo anúncios nesses grupos de Facebook. É uma renda muito legal, uma renda extra, ó. Muito top. E vocês notaram, gente, que tudo isso vai fazendo você ter uma renda cada vez um pouco maior com várias coisas? Você não precisa cobrar tão caro. Você pode cobrar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De repente você tem uma formação de uma renda mensal bem bacana, tá? Bom, eu já disse aqui que eu realizo vendas comerciais, né? Para rádio. E também realizo vendas comerciais para uma revista. Revista digital. Então eu realizo também vendas para esta revista, na parte do departamento comercial. Olha para você ver, mais uma venda, mais uma renda extra. E chegando com tudo, não menos importante, eu realizo cursos de Google ADS e também Facebook ADS. Tem aí várias pessoas que aprendem comigo. Eu vou pessoalmente, né? Aqui na cidade onde eu moro. E aí eu realizo esses cursos. Eu dou curso para essas pessoas. Às vezes essas pessoas vêm até o meu escritório e eu passo a ensinar, né? Tem aí um cobro e passo a ensinar essas pessoas. Tem até um curso que eu vou iniciar no mundo digital também, trazendo para vocês aqui. Para você queira aprender tudo isso, eu vou trazer depois também, tá bom? Mentorias. Isso mesmo. Mais uma renda extra que eu tenho é realizar mentorias para pessoas físicas e jurídicas. Tudo isso dentro da educação financeira, né? Tem pessoas que passam por dificuldades e aí elas entram em contato comigo para que eu possa ajudá-lo aí a resolver alguns problemas. Inclusive tem empresas que me procuram para que eu possa ajudar, ajudá-lo a sair de certas situações. E aí eu vou lá e presto toda essa mentoria. E tem dado muito certo. As pessoas têm gostado, os clientes têm gostado e têm dado resultado muito positivo. Isso é show de bola. Tem mais. Vamos lá. Como muitos de vocês que já seguem aqui no meu canal já sabem, né? Eu sou investidor de Bolsa de Valores. Então, todos os meses eu realizo aplicações comprando ações, fundos imobiliários, CDBs. E aí tem aquela questão de reserva de emergência. Tem aquela questão também de reserva de oportunidade. Tudo isso. Tem até um card aqui em cima também que eu falo sobre isso para vocês, tá bom? Então, mais uma aí para a lista. Eu disse para vocês. É o famoso Bombril. Gente, você também pode. Você deve fazer isso. Esse negócio de você ficar só dentro do seu trabalho o dia inteiro, aguentando a encheção de saco de patrão. É, você ficar o dia inteiro lá em pé, né? Tem muitas pessoas. Eu trabalhei no comércio já. Eu sei como que é. Você ficar o dia inteiro em pé esperando as pessoas virem comprar algo naquela loja. E detalhe, pessoas mal-humoradas, né? Tem pessoas que vão lá comprar e acham que você tem que ser escravo dela, né? Pessoas mal-educadas, né? Eu já passei por isso. Então, eu falo para vocês com conhecimento de causa, tá bom? Você pode dar um pontapé nisso aí tudo e falar assim, olha patrão, tchau. Estou indo embora. Estou indo nessa. Porque agora eu já tenho minhas rendas extras que complementam tudo aí. E fica uma renda muito maior do que a que você está ganhando hoje para ficar o dia inteiro preso, tá bom? Eu atuo nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. Aqui, as minhas redes sociais funcionam muito bem e me trazem uma renda extra, ó. Muito boa. É como diz o pessoal por aí, né? Filé. Estúdio de gravações e produções de áudio. Gente, eu mesmo gravo com a minha voz e eu mesmo realizo as edições dos áudios, tá bom? Vou deixar aqui, olha, para você ver. Aqui mesmo nesse vídeo, um pedacinho dos áudios que eu gravo aqui e a forma como que é feito, tá bom? Acompanha aí. Anunciar com a voz e produção do Marcos Pierre é bom demais. Faça contatos. Dia 25 de dezembro, no Parque de Exposições de Dourados, tem, tem Balada Music. Dia 25 de dezembro, no Parque de Exposições de Dourados, tem Balada Music. Inclusive, se você tem a sua empresa aí e queira gravar áudios e produção, barato, ó. Só você entrar em contato comigo aqui, tá bom? Nas minhas redes sociais, já preparo, já me mando texto, eu gravo e envio para vocês aí, tá? Bom, e as pessoas que me conhecem pessoalmente já sabem, né? Eu realizo também marketing político. As pessoas me procuram, os políticos, né? Ou aqueles que querem ser políticos me procuram para fazer um marketing para eles e eu realizo, então, esses marketing também políticos. Olha para você ver, gente. Não para por aí, a lista realmente é enorme. E você está aí só com o seu serviço? Você está aí só com o seu trabalho, ganhando o seu salário mínimo? O seu salário comercial? Sei lá? É, você pode dar um jeito nisso, viu? Bom, mas se você gosta também, né? Às vezes tem pessoas que gostam de ser mandado, tem pessoas que gostam de não ter tempo, tem pessoas que gostam de trabalhar o ano inteiro para pegar uma férias por ano, para poder viajar uma vez por ano. Eu praticamente estou de férias todos os dias e trabalho todos os dias ao mesmo tempo. Se você quiser agora, por exemplo, ir para algum lugar, para uma praia, eu vou para a praia e de lá, eu consigo sentar numa cadeira, tomando água de coco e ir trabalhando ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso? Eu duvido. Mas você pode. Você pode. Isso é você tomar as rédeas da sua vida e da sua vida financeira. Você vai conseguir, tá bom? Ah, eu estou escrevendo um livro autobiográfico, gente. Um livro autobiográfico onde eu conto a minha história, tá? Onde eu falo sobre tudo que eu vivi, como eu nasci. Tem até vídeos aqui em cima que eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou escrever um livro, eu já estou escrevendo já esse livro sobre tudo isso, tudo que eu passei, tá bom? Para chegar até aqui hoje. E já estou preparando também um outro livro que já vou contar para vocês sobre como que vai ser esse livro, o que vai ser, qual será a sua história e tudo mais, tá bom? Ah, e esses livros depois vai ser mais uma renda extra, né? Que eu vou colocar para vender nessas plataformas de marketing places que tem aí, nos e-commerce da vida, nas plataformas de afiliados e etc. Ah, pessoal, eu também sou empresário, tá bom? Sou empresário no ramo de publicidade, marketing digital e comunicação, tá? Então, eu tenho a minha empresa, tenho as minhas empresas onde eu atuo nesses ramos que eu citei para vocês aí, tá bom? Então, além de tudo isso que eu faço como renda extra, eu também tenho que cuidar das minhas empresas. Muitos dos vídeos que vão ao ar aqui nesse canal, eu mesmo edito, eu mesmo gravo, eu mesmo edito eles, tá bom? Eu não gosto muito de fazer as Thumbnails, eu não sou muito fã de criação de arte. Apesar de trabalhar e atuar nesta área, né? A questão de criação de artes gráficas não é comigo, eu não gosto, né? Eu não gosto de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com isso, mas não gosto de colocar a mão na massa, de criar essas artes. Não sei se você me entendeu, prefiro mais a questão de produção de vídeos, gravação de vídeos do que a criação de artes, tá bom? Não é comigo, não gosto, então tem uma pessoa que faz para mim, então não gosto, não faço. Às vezes vocês estão se perguntando, ah Pierre, mas e nas horas vagas, o que você faz? Bom, nas horas vagas eu sou jornalista e radialista. Vai vendo. Aí você acha que acabou? Não, eu estou com um novo projeto agora, gente. E esse projeto é assim, é onde eu quero viver viajando, é, eu quero ganhar dinheiro viajando, tá bom? Eu quero poder estar em outras cidades e continuar fazendo todos esses trabalhos que eu já realizo aqui, mesmo viajando, né? Eu quero atuar na área de viagens e turismo também. Em breve vocês vão poder acompanhar vídeos também aqui nesse canal sobre esse meu novo projeto de viagens e turismo, tá bom? Já estou preparando tudo isso, já já a gente inicia. Lógico que tem esse momento todo que nós estamos vivendo no mundo todo aí e que não vai dar para começar tão cedo, por isso ainda não comecei, ainda não iniciei. Mas assim que der uma estabilizada, as vacinas estiverem tudo ok, eu já vou dar o pontapé inicial também, vou dar o start nisso também. E vou começar a fazer tudo isso que você já ouviu falar aqui, mas as questões de viagens e turismo, tá bom? Que eu vou iniciar muito em breve e vocês vão poder acompanhar aqui no nosso canal. Bom, gatitas e gatitos, é isso. Está aí algumas dicas para que você possa dar o start na sua vida e falar, Puxa vida, eu também consigo fazer isso, puxa vida, eu também consigo ganhar uma grana extra aqui, puxa vida, eu vou fazer isso. Na verdade eu gravo esses vídeos, né? Especialmente para isso, para dar esse start em vocês. Então gente, não deixe de dar o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E também aperte o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam ter o direito de ficar sabendo e dar um start neles para que eles também possam ganhar dinheiro extra, tá bom? Um beijo para vocês, abraços e não esquece de apertar o sininho aí, gente. Está aí, olha, tudo de graça, são dicas gratuitas para vocês, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar e, aliás, tem ajudado muita gente mesmo, muitas pessoas têm me procurado no meu Instagram, que aliás está aqui, olha, eu vou deixar aqui embaixo no meu Instagram para vocês, tá bom? Também o link aqui embaixo. As pessoas que querem perguntar, tirar dúvidas, eu respondo todas elas na maior tranquilidade. Eu mesmo respondo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijos.